Tudo bom? Então, eu vou falar pra vocês um pouquinho de como é a atuação do profissional de educação física aí no mercado de trabalho. Bom, se você se formar em bacharelado, você pode atuar em academia, pode atuar em grupos, grupos de corrida que a gente vê por aí. Tem hotéis também que contratam profissionais de educação física pra dar aula de ginástica. Dentro da academia, você trabalha com aula de ginástica, trabalha com musculação também, ensinando as pessoas a praticarem o exercício físico nas máquinas que estão ali disponíveis. E se você se formar em licenciatura, você vai atuar em escola, tá? Mas é isso. Basicamente, resumindo, a atuação se divide em duas. Ou você vai pra escola, ou você atua como bacharel nas academias, nos clubes, hotéis. E também pode aí seguir a carreira acadêmica, se for uma opção também. Tá bom? Um beijo. Espero ter esclarecido. Tchau. Tchau.